Olá, eu sou Éder Triton da Buildshow TV. Nós estamos na Estética In, edição 2022, aqui no Espaço Promagno. Quer ver novidades sobre o setor? Vem comigo! Bom, nessa edição 2022 da Estética In, aqui nos pavilhões do Promagno, eu estou aqui com a Luana da Rave. Ela vai falar pra gente sobre um produto, uma novidade que ela está trazendo aqui para o mercado. Tudo bem, Luana? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Bom, a gente tem uma super novidade, porque hoje a gente fala muito de gordura localizada, de celulite, que é o maior vilão do corpo feminino, né? Então a gente trouxe aqui para a feira o creme de cafeína e cúrcuma. Então a gente traz aqui o poder da cafeína, juntamente com a cúrcuma, que vai trabalhar essa redução de medidas, vai quebrar a gordura localizada e automaticamente trata a celulite. Esses produtos para massagem, a Rave já tem alguns itens. Esta novidade é o produto em si ou é a essência? É uma essência diferente? Não, todo produto da Rave tem tecnologia cosmética e ativos, mas esse daqui, a gente trouxe a cafeína com a cúrcuma, que é uma combinação que vai fazer toda a diferença nesse procedimento de gordura localizada e celulite. Então ele faz o tratamento conjunto das duas desarmonias corporais. E esse produto, ele tem home care também ou é só para a linha profissional? Esse especificamente, ele é um produto profissional, né? O profissional trabalha isso em cabine, né? Para o home care, ela continua na hidratação com outros tipos de produtos que a Rave também tem. Bom, eu vou levar um produto desse para o estúdio, vou mostrar para vocês as esteticistas usando e aplicando, para vocês verem que tudo que a Rave faz é de qualidade, porque eu não endosso se não tiver qualidade, se não for um produto de primeira linha. Como a Luana está falando, esse produto é diferenciado, é um produto que vai fazer com certeza a diferença na sua clínica. Luana, mas para eu conseguir comprar esse produto, como eu tenho que fazer? Nas maiores e melhores perfumarias de todo o Brasil e também na nossa loja virtual, tá? Manda o site aqui para a gente colocar aqui embaixo. Rave.com.br Rave.com.br Luana, me fala, esse produto aqui me parece, chegou aqui no meu ouvido, que é um produto vegano, é isso? Isso mesmo, esse produto, assim como outros produtos da Rave, são produtos veganos, livre de parabéns e nenhum produto da Rave Dermocosméticos é testado em animal. Tá vendo que legal? Você que está aí do outro lado, vendo esses produtos da Rave chegar até você, você tem certeza absoluta que os testes são feitos em laboratório, não em animais. Então, você que é da causa animal, compra o produto da Rave, você pode ter certeza que é um produto de primeira qualidade. Bom, eu estive aqui com a Luana da Rave, nesta edição 2022, da Estética In, aqui nos pavilhões da Promagno, em São Paulo. Eu sou Éder Triton, da Beauty Show TV. E aí, gostou das novidades que a Beauty Show TV trouxe para você, nesta edição 2022, da Estética In, aqui nos pavilhões de exposições da Promagno? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também nos siga nas redes sociais. Eu sou Éder Triton, da Beauty Show TV.